O que é isso, vai? Começou aí a luta desesperada pela sobrevivência, registrada nas imagens do nosso cinegrafista Rogério de Paula. A correnteza chegou onde ela estava. Vizinhos jogaram uma corda. Ela se amarrou, um cachorrozinho. Três pessoas têm que segurar ela. Olha aí, primeiro é tu, Lair. Solta o cachorro, Lair. Dá uns quatro nós aí. Olha aqui, dá um bastante nó, Lair. Passa por debaixo da perna. Ela não vai saber, não. Passa por debaixo da perna, Lair. Está fazendo, está fazendo. Jesus abençoa, meu Deus, seu pai. Puxa! 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 É puxado! Mais um! Mais um! Mais um! Puxa! Puxa! Puxa, Puxa! Puxa, Puxa! Se for, Lair! Puxa! O misericórdia de Deus! Puxa, puxa! Puxa! Puxa, Puxa! É, gente, ajuda aí, gente! Põe o telefone! Puxa, olha aí! Puxa! Anda, gente! Já não erra aí! Já não erra! Já não erra aí, gente! Isso! A renda! Ajuda, pega aí, ajuda! Isso! E com a ajuda da sorte, salvaram a vida dessa dona de casa. A população, desesperada com a força da água, tenta salvar o que pode dentro de casa. Duas pessoas arrastadas pela correnteza morreram. Mais de 60 casas foram completamente destruídas. Eu levantei aqui ao vivo e falei, gente, acorda e começa a socorrer. Porque tá entrando. E foi troço de segundo. Olha a água toda que eu comprei. Quando a água começou a baixar, o que se viu foi de assustar. A gente pensa que só isso acontece só na televisão, cara. Mas olha, coisa triste. Meu Deus. Não, tem que conseguir travar aqui. Nossa, querendo ficar legal. Não, como eu tô falando, não consigo dar água. A água vai subir aqui. Oi, Bate. Boa tarde pra você, pra você de casa. Bate, nós estamos em Casa Branca. É um distrito de Brumadinho. É bem perto da comunidade do Córrego do Feijão, onde várias casas foram destruídas pela lama. Onde também está essa pousada que você acabou de citar aí, que também foi atingida por esse desastre. Nós estamos nesse ponto por quê? Porque Brumadinho está completamente sem acesso. Não tem como chegar a Brumadinho por terra. E a gente não pode fazer essa entrada ao vivo aqui pra passar as informações lá perto, lá do Córrego do Feijão, porque também não há acesso de internet. Esse é o melhor ponto pra gente conseguir entrar ao vivo e passar todas as informações pra você que tá em casa. Quando a gente chegou no local lá da comunidade do Córrego do Feijão, o que a gente viu foi uma cena realmente impressionante. Muita lama, muitas casas atingidas, pessoas assustadas, várias famílias recolhendo seus pertences de dentro de casa, colocando em caminhões de mudança pra deixar o local. Por quê? Por questões de segurança. Uma informação de que haveria um risco de uma outra barragem se romper. Além disso, o que que houve? A polícia militar, corpo de bombeiros também pediram pra que essas pessoas pudessem sair dessa área de risco, justamente por questões de segurança. Nesse local onde a gente conseguiu chegar, que a gente viu muita lama, há uma informação importante. Um refeitório da Vale foi atingido no momento desse desastre. Nesse refeitório, ele cabia cerca de 200 pessoas aproximadamente. Então, do ponto onde a gente estava, e conversando com moradores aqui da região, eles disseram que não dava mais pra ver onde estava o refeitório. A lama passou por cima de tudo. E como esse desastre aconteceu exatamente na hora do almoço, é bem provável que muita gente estivesse dentro desse refeitório na hora que a lama chegou até lá. Então, existe sim a possibilidade de cerca de 200 pessoas estarem almoçando lá nesse refeitório na hora desse desastre. Eu conversei também com uma voluntária, uma brigadista voluntária. Ela não quis gravar entrevista comigo, mas ela chegou a citar essa situação da pousada. Os bombeiros, o pessoal do resgate já sabia dessa pousada e eles estavam tentando traçar uma estratégia pra chegar a esse local, pra tentar resgatar as pessoas. Onde nós estamos aqui, como eu disse, é perto do Córrego do Feijão, da comunidade Córrego do Feijão. A todo instante passam várias viaturas aqui, viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Agora há pouco passou um comboio inteiro da Vale com vários carros. Alguns carros, inclusive, trazendo várias toras de madeira, acredito eu, que seja pra ajudar no resgate. Porque não tem como passar pela lama. É muita lama, não dá pra saber a profundidade dela. Então, nesse momento, por terra, é praticamente impossível chegar a qualquer vítima pra tentar fazer o resgate. Por isso que o resgate vem sendo feito apenas por helicóptero nesse momento. Bate. O governo federal, o governo federal, o governo federal, o governo federal tomaram toda a previdência de imediato. Pra ajudar a minimizar a dor dos familiares. Pra aqui pra frente, o trabalho é basicamente busca de desaparecer. Infelizmente, pode aumentar muito o número de imóveis. Vou receber agora o telefone do Brasil, o Benjamin Netanel. Ele estará oferecendo ajuda, né? Com base de tecnologia pra buscar desaparecer. O pessoal de força militar, exército, marinha, aeronáutica. Nós estamos aguardando os próximos dois dias, fazendo uma análise melhor de todo o terreno, para empregar, no momento certo, outras tropas especializadas. Muito provavelmente, vamos precisar de cães farejadores a partir de segunda-feira. E aí a gente vai fazer o contato tanto com o governo federal, quanto com cada um dos corpos de bombeiros militares do Brasil, que estão disponibilizando todo este apoio. Estas são as informações que a gente tem nesse momento, no que se refere à busca e salvamento. Última informação, o Corpo de Bombeiros vai trabalhar ininterruptamente para não só bater toda a área com possibilidade de vítimas vivas, como até o último momento de vítimas desaparecidas. Então, o trabalho vai se prolongar no tempo, durante semanas, para que a gente possa dar notícia a todas as famílias quanto a esses desaparecidos. Ajuda do Exército, além do telefone... Neste momento, não. Nós estamos aguardando. Nós podemos ter, como o próprio presidente disse, a disponibilização de programas tecnológicos de Israel para a busca de pessoas soterradas. Estamos aguardando e poderemos utilizar a partir de segunda-feira. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia. Joga para ela, acorda. Misericórdia. Ela vai puxar, tá? Pera aí, puxa não. Misericórdia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.